Os polícias são resilientes e obstinados no cumprimento da submissão. Também os serão obstinados e resilientes em serem solidários e aderirem massivamente a este protesto, porque é um protesto e é uma causa de todos eles. E, portanto, vieram de todos os quatro cantos do país exatamente para demonstrar presencialmente o quanto descontentes estão. E, portanto, mostra bem a imensidão de gente e profissionais da polícia e da GNR e outros que, entretanto, vieram aderir, não só o guarda prisional, como técnicos também da Autoridade Tributária e muitos outros militares e muitos outros que, entretanto, aderiram a esta causa, porque percebem que é uma causa que transcende as polícias, é uma causa de segurança interna, é uma causa de segurança nacional. Sem prejuízo, numa série de outras reivindicações que ao longo de oito anos foram guradas, não foram atendidas. A única que foi atendida foi a atribuição de 69 euros de um suplemento de missão e recordo-se que foi o Partido Socialista a votar contra esse mesmo suplemento, ainda que o tenha negociado, e essa graduação de risco foi em 69 euros. E, portanto, mostra bem em oito anos a preocupação e a prioridade que as Forças de Segurança tiveram e é importante que hoje seja o momento simbólico de transição para que se perceba a importância, o pilar fundamental que a segurança tem em Portugal, para que possamos prosseguir a educação, a saúde e a habitação, porque esses sim também são importantes, mas a segurança não é menos. Temos aqui milhares e milhares de profissionais, quer da GNR, quer da PSP, do Corpo da Guarda Presidional, inclusive do SEF, das Forças Armadas, que nos vieram dar apoio, porque, de facto, este sentimento mútuo de todos nós é que fomos, mais uma vez, desconsiderados pelo Governo. Não estamos contra o suplemento de missão que foi atribuído à Polícia Sociária, estamos contra, sim, mais uma vez, o destratar que o Governo tem com esses profissionais da GNR e da PSP. Estamos a falar numa questão muito simples, é um suplemento igual que eles têm, que nós também temos, simplesmente não temos esses mesmos valores. Não estamos a pôr em causa os graus de complexidade, isso é uma questão de vencimento base, estamos a pôr em causa, sim, este suplemento que a disparidade de valor é enorme e, por isso, foi a gota de água a acumular aquilo que já se arrastava ao longo dos anos. Os profissionais é que decidem e, por isso, para aquilo que temos visto, já vamos em duas semanas de protesto, ou quase duas semanas, os profissionais irão continuar a protestar até que, de facto, se consiga, até que o Governo, quem é em si, que resolve esta situação, caso contrário, logicamente, poderá prolongar até às eleições. Nós não queremos protestar, não queremos vir para a rua protestar, porque isto cansa a juntar todo o serviço que já desempenhamos. Mas não vamos parar enquanto não acontecer aquilo que nós queremos que aconteça, é que esse suplemento seja atribuído de igual forma, não é mais nem é menos, é de igual forma como foram aos colegas da Polícia Sociária. Nós temos agora, a 31 de janeiro no Porto, uma outra iniciativa que, presumo, vá ao encontro também desta mobilização. Nós temos sido muito claros na plataforma, enquanto não derem uma resposta concreta e efetiva àquilo que nos traz cá, falo concretamente da paridade com a Polícia Sociária, os polícias não vão parar. Aliás, não só dizem isto os sindicatos, como dizem também os colegas que têm diariamente marcado presença nas câmaras municipais, nos comandos da PSP, nos comandos da GNR. Parece-me que isso é evidente, só não ouve quem não quer ouvir, só não vê quem não quer ver.